E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Palocotão e hoje a gente vai fazer uma coisa que vocês me perguntam direto. Dark, quais perks utilizar no Multiversos? O que eu uso com tal boneco? Bom, eu vou tentar fazer um resumo porque tem bastante perk. Eu vou te dar a dica de, tipo, perks essenciais, pelo menos pra maioria dos personagens. Não é todos que precisam de todos esses, mas tipo, vou te dar um meta mais ou menos de perk, beleza? Eu não sou um grande especialista, mas ainda assim na minha experiência com o jogo eu posso te dizer que alguns perks aparecem bastante. Então vamos dar uma olhadinha lá pro jogo. Aqui, seguinte, a gente tem algumas coisas aqui bem interessantes. Vamos começar com os de danos primeiro, que são os vermelhos, tá? Na real, primeiro de tudo, já vou te avisar um perk que todo mundo usa, 3 pulos. Normalmente esse aqui funciona com quase todos, muitas vezes combado, às vezes sozinho, mas a maioria das vezes é combado. Esse perk aqui é muito importante porque sempre quando tu dá um hit no ar, você pode dar um pulo extra. Se for combado junto com seu amigo, vocês sempre tem 3 pulos. É pouco personagem que não vale a pena utilizar isso aqui, tá? Tipo o Marvin, o Marvin não precisa pular tanto, mas de resto, perna longa, salsicha, mulher maravilha. Cara, ter isso aqui é meio que essencial. Então tem esse perk, se você não tem, aprenda ele, você pode aprender perks gastando ouro do jogo. Não é dinheiro de verdade, então pode ficar tranquilo. Vamos lá. Esse aqui, atirador de camisetas. O pessoal não costuma utilizar muito, tá? Os projéteis da sua equipe causam 7% de dano aumentado a vítimas distantes. Até porque tem bastante projétil no jogo, mas a galera não foca tanto nesse aqui. Não é tão bom assim. 7% não é grandes volumes. Aqui, 5% de dano a mais de projétil. Depende que boneco você utiliza. Pode usar com perna longa, Tom e Jerry ou Rick. E tem que ser com esses bonecos que tem muito projétil mesmo, como o Marvin também, pra valer a pena. Aqui a gente tem o combo espacial rugoso, que é pra quem dá bastante dano em ar. 5% também não é um valor tão alto assim. Não é muito utilizado. Esses 3 que eu passei, é bom em casos muito específicos. Esse aqui é o melhorzinho dele, tá? Esses outros 2 não é muito usado, não. Este dano colateral já é diferente. Ele é melhor do que parece. Ele causa 1 de dano adicional quando um inimigo bate na parede ou chão. A galera esquece do chão. Mas olha só. Isso aqui, eu vou mostrar pra vocês como ele é bom. Primeiro, na real, deixa eu fazer 100. Deixa eu limpar. Se liga. Quando a gente tá numa partida, uma coisa que acontece direto são dunks ou enterradas. Que é isso aqui, ó. Ela dá 9 de dano, certo? Mais uma aqui, deu 18. Beleza. Se a gente coloca esse pack, vai parecer pouco. É 1 de dano a mais. Mas assim, em uma partida com parede e tudo mais, um combo pode ajudar bastante. Por exemplo, isso aqui. Já foi pra 10 de dano. Ou seja, tem um combinho aqui. Vai que tu acerta isso aqui. Daí tu comba com isso aqui e outro pra baixo. Já foi 2 de dano a mais. Isso é mais do que parece, tá? Pode parecer pouco, mas durante a partida acontece bastante de o cara que cá no chão. O neutro do tá, se eu não me engano, aquele assim também faz meio que bater no chão. Tudo que bater no chão vai dar 1 de dano a mais. Então esse perk é um tanto quanto subestimado. Ele, na verdade, é até que bem bom. Dependendo do personagem que você tá. Jake, que tem aquele combo de fazer a esqueitada no chão. Esse perk aqui é bem decente. É bom você até utilizar ele dependendo do personagem que você joga. Com perna longa ele funciona. Steven Universo também você pode utilizar. Seguindo. Ainda não acabou. Expulsar o inimigo do ringue quando próximo à zona de explosão. Empurra o atacante de volta ao centro do mapa. Tem gente que utiliza, tá? Mas eu não sei, cara. Esse aqui é muito situacional. Dependendo com quem você joga com um personagem que tem que se expor muito e é difícil de voltar. Sei lá. Uma Mulher Maravilha, por exemplo. Eu já vi algumas utilizando. Basicamente é pra quem se expõe bastante em áreas de risco, tá ligado? Tipo, você vai pra cá, pá, vem vindo pra cá. Daí tá quase caindo, tal, tal, tal. E aí expulsa o inimigo. E aí esse perk te joga de volta pro meio. Perna longa. Se você joga com perna, Finn. Eu acho que Jake também não tem muita dificuldade de voltar. É só tu ficar spamando pra semi-ataque. Esses personagens não precisa, tá ligado? Porque, olha só, o perna longa. Tu tem isso aqui, ó. Ele volta de boa. Se por um acaso tu tiver com medo, tu pode usar o neutro. O que faz você ficar mais tempo no ar. Então, pro perna longa, eu acho que não vale tanto a pena. Dá pra usar também, mas vai pra você. Alvo pintado. Causa 5% de dano a mais em inimigos atordoados. Não vale tanto a pena. Efeito bola de neve. Esse aqui é bom. Basicamente ele faz causar 10% a mais de dano ao lutador que causou mais dano. Claro, tem que ser da equipe rival, né? Senão não faz sentido. Eu vou botar ele aqui só pra você ter noção. Vamos lá. A gente tem alguns golpes do perna longa. Que é esse aqui, ó. Ele dá 4 de dano. Só que utilizando esse perc do efeito bola de neve, dá 4 de dano mais 10%. Isso dá um valor quebrado. Então, até chegar a essa porcentagem, pra acumular 1 de dano inteiro, demora um pouquinho. Vamos lá. Eu dei um chute e deu 4, né? 8. Agora 12. Agora 16. Agora 20. Agora 24. Agora 28. Aqui contou 1 de dano a mais do perc. Demora um pouquinho pra ele agir. Mas, no geral, ele faz bastante sentido, tá? Principalmente se você usar junto com um amigo, que daí dá 20%. É um perc bom. Eu costumo utilizar. Ele pode não ser o melhor pro perna longa. Eu vou mostrar um outro que é legal. Aquele lá de dano no chão. Vocês viram que é mais até consistente do que esse, tá ligado? Então, não necessariamente ele funciona a todo momento. Mas esse perc aqui pode ajudar bastante contra gigante de ferro, personagens tanques, como sei lá, o Superman, que aguenta bastante porrada e eles vão causar bastante dano. Cachorrena também, que gosta de bater bastante. Seguindo, faça chover, faz teus projéteis ser mais rápido. O caso do perna longa, eu acho que não vale tanto a pena, porque é bom tu ter uns projéteis meio que atrapalhando na fase, indo mais devagarinho mesmo. O Tony Jerry, ele tem projéteis já rápido, então eu acho que não compensa muito não. Não, ajuda a incomodar, mas dependendo do caso, ele pode livrar a fase, ficando mais fácil pro teu inimigo se desviar. É um pouco paradoxo, mas é basicamente assim. Luzador Selvagem é 5% de dano. Não recomendo, porque se esse aqui com 10%, vocês viram que demora, acumulado, esse aqui dá 20, né? Esse aqui com 5% acumulado dando 10%, demora até fazer o que esse aqui faz, tá ligado? Por mais que esse aqui só faz a um oponente, né? É o que causou mais dano. Esse aqui é nos dois ali da outra equipe. Esse aqui que é o Sopro de Ar Fresco, quando você elimina o seu inimigo, renova todos os seus ataques. É interessante, mas ninguém usa, não recomendo. Esse aqui é 5% a mais pra ataque pra cima. Esse aqui é ataque na horizontal, basicamente a mesma coisa, os dois são de 5%. Não é a melhor coisa do mundo, também não recomendo não. Seguindo, a gente tem o Gelo Pra Você, que ele já foi um perk muito bom. Ele era um perk que, tipo, ele acumulava, mas depois eles fizeram parar de acumular, só que deixava os inimigos lentos. Quando você tocava um projétil, tipo a própria torta do Pernalonga. Vocês tão vendo que não tá mais contando? É porque agora ele resolveu um balanceamento que os projéteis tem que ser pesado. Olha só, como o cofre, o míssel. Então tem que ser projéteis assim. E detalhe, eles nem são cumulativos, olha ali. Tipo, você acertou uma vez aqui, só tá contando um. Não vale mais a pena. Esse perk era muito bom e agora não é mais. Então eu recomendo você deixar ele de lado. Isso é inflamável. É um perk que a galera, às vezes, acaba deixando ele de lado. E muitas vezes ele é bom. Você, quando joga isso aqui, faz aquele sinalzinho de fogo que não muda nada até você acertar um hit. Bom, aqui tem uma parada. Ele dá menos dano do que parece, mas às vezes ele dá mais. Dike, como assim? Você tem que pensar que tem que ser um personagem que você vai acertar projétil e depois vai acertar um golpe corpo a corpo. Jogando a torta aqui, você tem que acertar o próximo hit na porrada, um golpe corpo a corpo, pra fazer valer a pena esse projétil. Assim, ele dá um de dano, tá? Na verdade, ele dá um e um valorzinho quebrado. Olha só, agora deu dois foguinhos ali e foi do 24 pro 25. Ele ia parar no 23. Mas se eu fizer de novo, só vai dar um foguinho de dano. Olha ali. Tá ligado? Então, não sei, cara. Não é sempre que vale a pena. Com perna longa vale. Com personagens com bastante projétil vale. Usando em dois, você vai conseguir fazer o inimigo pegar fogo por mais tempo. Cara, assim, o meu set de perna longa pode ser esse aqui. Esse aqui de dano colateral. Três pulos. E o outro de esquiva que a gente já vai conversar mais. Eletricidade estática, a galera não costuma utilizar. Caiu no chão, chuta. Também a galera não costuma utilizar muito. Já foi melhor, tá? É inimigos com desvantagens. Ou seja, inimigo que tá pegando fogo com gelo ou com enfraquecimento. Mas como eu mencionei, o fogo acaba muito rápido. O gelo já nem aguenta mais. Então a galera nem usa mais tanto. Usavam com Batman, esses personagens que davam enfraquecimento. Mas pararam. Isso é meu. Receber uns balanceamentos, a galera também não utiliza mais. A gente tem escorregadio. Sua equipe recebe 10% de aumento de distância de desvio. Quando se desviar de um golpe cancelado. O que é um golpe cancelado? É isso aqui, ó. Você começou a carregar e aí usa esquiva, tá ligado? Cara, não. Não. Melhor não. Creio que seja isso, na real, tá? Eu nem tenho tanta certeza, mas... Se eu não me engano, é isso. Seguindo, a gente tem esmagamento de armadura. Os ataques completamente carregados da sua equipe quebram armaduras. Pra personagens como Superman ou até o próprio Salsicha, que tem um neutro dele carregado. Que ele ganha armadura. Quando você carrega 100%, isso aqui vira um golpe roxo. Pra quem não tá ligado, golpes roxos quebram armaduras. Como isso aqui, ó. Isso aqui é um golpe roxo. Vocês tão vendo ali na luvinha dele? Não vale tanto a pena, porque é muito difícil alguém deixar tu segurar inteiro, tá ligado? Isso aqui é meio desbalanceado e eu acho que eles deveriam resolver. Acumulado ele dá 75%, o que pode te ajudar. O ideal era ser 75% e acumulado dá 50%, não é o que acontece. Vamos pra estes aqui. Elasticidade cartunesca. Sua equipe recebe 20% de redução na velocidade de salto no solo e na parede. A galera não costuma usar não. Mas já vi gente usando. É meio... Estranho, eu diria. Seguindo, sua equipe ganha armadura por 5 segundos após o renascimento. Esse perk aqui é melhor do que parece. Quando você volta pro game, depois de ter caído, você fica com um pouquinho de armadura. E cara, em partidas que tem muito projétil contra a cachorrena, isso aqui salva mais do que parece, tá? Então, um usando vale a pena. Eu acho que dois, pra aumentar só 2 segundos, né? Pra ficar 7 segundos, eu acho que já não vale tanto. Aqui a gente tem cliente escorregadio. Sua equipe recebe 10% a mais de espaço de invulnerabilidade entre desvios. Pode ser interessante, mas tem perks melhores. Aqui a gente tem o Pele Kriptoniana, que ela faz reduzir o dano. Cara, é 4%. É muito pouco. Então, eu não sei se vale tanto a pena. Vocês viram que 10% demorou a se tornar um número inteiro quando eu utilizei o Bola de Neve. Imagina o Pele Kriptoniana, que é 4%. Seguindo. De costa a costa, sua equipe recebe 6% de redução de dano quando perto de um aliado. Pode ser interessante se for acumulado ali e vocês costumam ter uma boa sintonia em duo. Pode funcionar. Aqui a gente tem energia sem limite. Sua equipe ganha 10% de recarga mais rápida de invulnerabilidade de desvios. A galera não usa muito isso aqui também, não. Depois a gente tem limpando o ar e sua equipe destrói quando utilizar uma esquiva neutra. Se o Pernalonga te jogar uma torta e tu esquivar neutra, tu vai destruir o projétil. Não vale a pena. Por quê? Por que que tu quer destruir esse projétil, mano? Se você já desviou, deixa ele passar. Em 2 ainda até consegue converter. Mas assim, eu acho que não vale a pena. Ninguém usa também. Seguindo a gente tem o Evasor Robusto. Sua equipe recebe armadura por 1 segundo após desviar de um projétil usando o desvio neutro com sucesso. Esse aqui pode ser interessante. Se você conseguir esquivar neutro e ainda ganhar uma armadura. Pode ser legal acumulado. Mas é meio complicado, né? Tem que ser um projétil. Jogando junto com um duo, talvez fazer acumulado ali 3 segundos. Pode ser interessante. Absorção. Sua equipe recebe 7% de redução de tempo de recarga de habilidade. Que são os golpes especiais. Ou a torta. Aquele negócio que tem em cooldown. Após ser empurrada por um projétil. Assim, esse aqui que tu vai usar se apanha muito, né? Não vale tanto a pena. O super não, ele é muito importante. Principalmente pra você jogar contra personagens que tem muito projétil. Tom, Rick, Mori, perna longa. Você quebra um combo do perna longa. Que é utilizar o cofre. Depois da porrada e empurrar o cofre em você. Porque o super não é muito importante. Principalmente contra cachorrena e Tony Jerry, cara. Eu recomendo muito você utilizar. Muitas vezes até acumulado. Porque 2 segundos faz com que seu inimigo não combe muita coisa. Esse perk aqui é bem essencial. E ele é bem importante. Na real, se eu for botar os perks mais importantes até o momento. É este aqui. Este aqui. Dá pra botar o de fogo também. E dá pra botar o bola de neve. É bom você salvar esses que, tipo, são perks bem importantes pra você utilizar no jogo. Agora vamos pros perks de utilidade. A gente tem a trigonometria da Tasmânia. Sua equipe recebe 15% de aumento de influência direcional de empurrão. Vai funcionar se você utiliza aqueles personagens que jogam o outro longe pra caramba. O Taz é um exemplo disso. De uma vez só, sua equipe recebe 10% de aumento de velocidade de salto. Assim, interessante. Não é todo mundo que usa. Não costumam combar. Se usam, é meio que uma mulher maravilha ou coisa do tipo. Aqui você aumenta o seu salto. Dependendo do personagem que você tá. Manipulação da gravidade faz com que a queda rápida, que é segurar pra baixo, caia mais rápido. Assim, não acho que vale a pena, tá? É tipo isso aqui, ó. Pular e cair mais rápido. 10% mais rápido. Eu acho que você pode usar esse espaço com mais sabedoria. Bata em mim se puder. Sua equipe recebe 5% de aumento de velocidade de desvio. Às vezes você encontra algumas pessoas usando. Principalmente os personagens mais lisos, como o Finn. Mas eu não sei se vale muito a pena. Esse aqui é a última chance e tua equipe causa 10% após atingir 100 de dano. É bom utilizar com personagens mais pesados. Salsicha, Superman. Esses personagens são bons porque eles chegam a 100 de dano e ainda não caíram, tá ligado? Então eu recomendo você utilizar com esses personagens. Principalmente salsicha, cara. Aqui eu acho que pode combar legal. Combar ele não faz sentido. Porque 10 de dano antecipado, ou seja, com 90 de dano você vai começar a causar 10%. Não vale a pena. Só um pra equipe já tá valendo. Seguindo pura motivação. Sua equipe causa mais 15% de dano por 10 segundos. Quando um aliado é colocado pra fora. Já vi algumas pessoas utilizando. Principalmente quando o duo é gigante de ferro. Já que um cai com uma certa frequência. Você começa a dar muito mais dano por 10 segundos. Até vale a pena, tá? Combado nem tanto. Mas assim, um na equipe utilizar pode funcionar bem. Dependendo contra quem é a match. Vamos lá. Jogo de pés. Sua equipe recebe 5% de aumento na distância de desvio. Pode ser interessante. Talvez combando fique um pouquinho melhor. Mas usar dois espaços pra isso aqui pode ser uma aposta meio arriscada. Dependendo contra quem você está jogando. Acrobata aéreo faz com que o seu aumento no controle aéreo seja maior. Depois você tem salto triplo. Esse aqui é importante, cara. A maioria dos personagens utiliza isso aqui. Então sempre tem o salto triplo com você. Olha só. Aqui, por exemplo, eu já montei um belo perk pra jogar de perna longa. A não ser por uma última coisa que a gente já vai chegar. Inclusive, vou até clicar aqui no efeito bola de neve. Que é o que a gente vai trocar. Cafézilla. Sua equipe recebe 10% de redução no tempo de recarga de habilidade. Esse aqui era muito importante. Mas hoje ele foi substituído. E eu já mostro por quem. Aqui a gente tem a força da velocidade. Faz seu personagem ficar um pouquinho mais rápido. Pra personagens rápidos, isso aqui funciona muito, tá? Ele é bem melhor. Tipo um fim. Esses personagens que são mais rapidinhos como área também. Pode ser bom esse perk aqui. E mais 4% é pouco. Aqui. Esse aqui foi a mudança e a substituição do Cafézilla. Ele basicamente faz o que o Cafézilla faz. Mas aqui você precisa esquivar de um ataque. Por que ele é tão bom? Cara, se liga. Deixa eu pegar aqui o especial e colocar no baixo. Beleza? Vamos lá. O desgraçado ali vai ficar jogando essa desgraça infinitamente. E olha só. Eu vou jogar esse míssel aqui. E vou ficar esquivando do sanduíche dele. Vai fazer com que o meu míssel carregue 10% mais rápido. A cada esquiva que eu faço. Ou seja, ele substitui muito o Cafézilla, tá ligado? Toda hora é 10% mais rápido. Então esse aqui é um novo meta, mano. Se você utiliza personagens que tem muito cooldown, como o caso do Pernalonga. Inclusive no Pernalonga. Pera aí. Deixa eu até reiniciar aqui pra refazer essa jogada. Com o Pernalonga você pode... Aí. Você pode entrar aqui, ó. Que já vai ficar contando desvio. Tá. Vai contar 1, né? Não vai te salvar por muito tempo. Mas tipo, esse perk é muito melhor do que o Cafézilla, cara. Vale muito mais a pena você utilizar. Bom, vamos seguir aqui. A gente tem por último. Este aqui, que eu não consegui ler porque eu cliquei. Sua equipe concede aos aliados 1 de saúde cinza por 3 segundos depois de empurrar inimigos com projéteis. Ele é muito específico, cara. Tu tem que empurrar o salsicha com um míssel. Aí o sua equipe ganha 1 de saúde cinza por 3 segundos apenas. Assim, acho que não vale muito a pena não. Bom, esse aqui foi um geral pelos perks, tá? Espero ter ajudado você. Perks bons. Pensem bastante o personagem que você tá usando. Eu considero vocês contarem muito com os perks. Esses aqui, ó. O Eu Desvio, Tu Desvias. Alguns personagens não valem a pena, como o caso do salsicha. Esses que você não usa muito em especial que tem cooldown. Mas Perna Longa, Marvin, às vezes Rick. Aliás, várias vezes Rick. Morty também pode ajudar bastante. 3 pulos. A maioria dos personagens vão se beneficiar disso aqui. Pode ser um ótimo perk. Talvez essencial pro seu boneco. Eu acho que Marvin é um caso de um personagem que não é tão necessário o salto triplo. No 1v1. No 2v2, eu até recomendo pra ajudar o seu parceiro. Isso aqui é muito bom, mano. É tipo muito meta. Agora aqui, você pode utilizar um dano colateral. Dependendo com quem você joga, o Insta é inflamável. Se você tiver junto com o Du, ele pode combar isso aqui com você. Tipo, esses perks aqui são muito bons, mano. Eu recomendo esses. E de resto, cara, pelo menos de começo, você pode ignorar. Com o tempo, você pode ver outros perks melhores. Mas assim, esse gelo aqui já não faz sentido utilizar. Esses aqui de golpe aqui, só 5%. Não vale a pena. Eu recomendo você usar o efeito bola de neve. Ou então esse aqui que converte direto a 1 de dano. Combado com seu amigo é 2 de dano. Ou seja, uma marretada pra baixo do Perna Longa dá 2 de dano a mais do que daria, tá ligado? E 1 de dano nesse jogo é bem importante. Principalmente quando a gente tá falando de porcentagem. Que a galera olha. Nossa, 10%. Nossa, 5%. Lembrem-se que isso de um valor é fração. Tipo, não é nem um número inteiro. Aqui é um número inteiro. Então isso aqui é bem melhor do que parece. Mas é isso. O vídeo é um pouco longo, mas espero que tenha explicado pra vocês. Não se esqueçam de utilizar os perks que eu falei, que ajuda bastante. E cara, esse super não aqui, ó. Você pegou um inimigo que utiliza projétil, usa isso aqui. Porque toda vez que você levar um projétil na cara, o próximo por 1 segundo vai te proteger. Contra a bola de tênis do Tony Jerry, contra o spam de fogo do Cachorrena. Isso aqui vai te salvar mais do que parece. Contra o combo do Perna Longa, cara. Eu vou mostrar um exemplo aqui, rapidinho. Tu bota um super não pro salsicha. Você joga o cofre, mano. Já vai pegar o super não. E aqui já não comba, tá ligado? Combou só o martelo. O cofre não necessariamente combou. Ou seja, ele acaba te protegendo, mano. E te protege muito mais do que parece. Ali, ó. Jogar a torta. Ah, não. Tá, não bateu um segundo exatamente. Perdão. Ele já voou, mano. Ele tá inativo. Ele tá meio idiota. E um míssil. Salvou do míssil, tá ligado? Então, assim. As coisas te salvam com esse super não. Dependendo do caso. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Se quiserem ajuda pra perk. Pra um personagem específico. Eu posso sim fazer um vídeo. Mas aqui a gente passou por uma geral. Que vai te ajudar bastante. E claro, compartilha esse vídeo com o seu duo. Até pra vocês terem noção. Tipo, nossa. Realmente era melhor utilizar esse aqui. Do que esses outros. Deixa aí embaixo nos comentários se ajudou. Se quiserem ajuda. Ou dica pra ajudar outras pessoas também. Porque como eu falei. Eu sou novato. Eu entendo mais ou menos. Mas eu sei que existem alguns perks. Que eu não vejo como meta. Mas ao mesmo tempo eles são. Então se você tiver um conhecimento a mais. Deixa aí embaixo nos comentários. Me sigam nas redes sociais. Link todos na descrição. E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.